Um anjo na vida dele. Foi assim que a família do ator Kaique Brito descreveu o motorista de aplicativos Dione Silva. Foi Dione que atropelou o ator no início de setembro em uma avenida do Rio de Janeiro. Mas também foi ele quem socorreu Kaique rapidamente. A família divulgou uma carta aberta aos fãs neste 7 de setembro no perfil de Stephanie Brito, irmã do ator. Na mensagem, a família conta que conversou com Dione por telefone para agradecer por ele ter prestado assistência imediata, a atitude que salvou a vida de Kaique. Na carta, a família também agradece o carinho recebido do público e a corrente de amor formada pela recuperação do ator. Por fim, os familiares dizem que estão concentrados na recuperação de Kaique. No boletim divulgado nesta quinta-feira, o hospital afirma que o ator responde bem ao tratamento. A Itatiaia acompanha todos os desdobramentos deste caso. Acesse itatiaia.com.br